Olá, muito bom dia! Hoje é dia 27 de abril de 2023. Vamos dar início ao nosso Evangelho do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Senhor, o meu amor, aquele que cuida de mim, me protege, meu Criador, que a sua mão poderosa esteja sobre mim, nesse dia e sempre, afastando os males de mim, da minha família, da minha casa, do meu lar. Expulsa, Senhor, todo aquele ou tudo aquilo que não vem de Ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos convidar os nossos anjos da guarda. É importante que todos nós passemos o dia com os nossos anjos da guarda. Porque assim eles nos auxiliam, né? Os anjos podem nos ajudar, inclusive nas nossas decisões mais duras que temos que tomar no dia a dia ou na vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pega aí, por favor, o seu Evangelho. Hoje é João, capítulo 6, versículos 44 ao 51. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis que o pão que desce dos céus. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. O Senhor fala aqui da importância da Eucaristia, da importância de estarmos com Ele todos os dias. Que nós tenhamos como principal combustível o Senhor. É isso que Ele deseja. Que as pessoas, ao invés de se apoiarem em coisas materiais, em pessoas, em dinheiro, em situações que tais. O Senhor pretende que nós façamos uma mudança de vida. Que a nossa vida seja fundamentada, em primeiro lugar, no Espírito. No Espírito Santo que Ele nos enviou. Que nós estejamos fortalecidos com o Espírito Santo, com a Eucaristia, com a Virgem Maria, no caminho de Jesus. E assim nós seremos vencedores. E se nós crermos, se nós somos pessoas de fé, nós viveremos eternamente. Essa é a promessa do Senhor para você. Mude de vida, queira transformar a sua vida. Aliás, se você quiser um auxílio, venha para o Clube de Membros. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Ou então você clica aí na sua tela, tá aí? Seja Membro em Azul. E aí tem uma série de aulas e nós ali discutimos exatamente isso. A transformação verdadeira. Uma transformação profunda em nós mesmos para que o mundo se transforme também. Nos vemos por aqui. Um forte abraço.